Por amor ao Galo, seja Galo na veia. Márcia Atleticana, estou aqui na cidade do Galo, vim trazer meu apoio à diretoria de futebol, à comissão técnica e todo o elenco. Estamos animados para o jogo de depois de amanhã, sábado, 21h, contra o Internacional. Pedimos a vocês que nos apoiem fazendo-se presentes no jogo contra o Internacional. Vamos lá, vamos apoiar os nossos atletas e esperamos fazer um belíssimo jogo. Precisamos dos três pontos. Não é isso, Vitor? É isso mesmo. São Vitor. É isso mesmo, Márcia Atleticana. Contamos com o apoio e a presença de vocês, 21h, sábado, no Mineirão. Continuando essa caminhada aí no Campeonato Brasileiro, uma grande campanha. Então, prestigiem, apoiem, que dentro de campo tenho certeza que todos farão o melhor, farão o possível para trazer esse título tão esperado que é o Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos. O Campeonato Brasileiro, um grande abraço a todos.